Há uma chance da gente se encontrar Há uma ponte pra nós dois em um lugar Quando homem e mulher se toca um olhar Dá uma força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai, quando homem e mulher se deixam levar É fácil viver mais Há uma estação onde um trem tem que parar Tô na contramão, te esperando pra voltar Pra poder seguir, sem limites pra sonhar Pois é só assim que se pode inventar O amor Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Há uma chance da gente se encontrar Há uma porta pra nós dois em um lugar Quando homem e mulher se toca um olhar Dá uma força que os separe Há uma porta que um de nós vai ter que abrir Há um beijo que ninguém vai impedir Não vai, quando homem e mulher se deixam levar É fácil viver mais Há uma estação onde um trem tem que parar Tô na contramão, te esperando pra voltar Pra poder seguir, sem limites pra sonhar Pois é só assim que se pode inventar o amor Já dá pra ver onde a saudade Mas bateu Esse sorriso engana seu feed, não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Já afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas erradas Haja colírio pra esse olho vermelho Você chorou o que eu acho Você chorou o que eu acho Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Se não voltar pra mim Bebinho Gravações Bebinho Gravações Bebinho Gravações Empurrando qualidade Você prometeu, prometeu, prometeu Prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebida, noitadas, ficadas erradas Haja colírio pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Porra, Armandinho e os rupis da princesa Minha, silêncio de emoção Ontem te encontrei, você estava tão bonita Demais, parecia até que nada aconteceu Dito de quem tá feliz, e quem tá de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta, que não tá nem aí pra mim Mas você não me engana, sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta, tô fazendo falta Tô fazendo falta, falta pra você Tem vinho gravações Tem vinho gravações Empurrando qualidade Ontem te encontrei, você estava tão bonita Demais, parecia até que nada aconteceu De jeito de quem tá feliz, de quem tá de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta, que não tá nem aí pra mim Mas você não me engana, sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar Uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta, tô fazendo falta Tô fazendo falta, falta pra você Tô fazendo falta, tô fazendo falta Tô fazendo falta, falta pra você Amor, a vida não é um brinquedo Pra que tanto segredo Nesse teu coração Amor, faz tempo que eu te quero Mas eu não me desespero Você é minha paixão Faz tempo eu não consigo dormir Só pensando em ti Preso nessa solidão Amor, venha me libertar Estou louco pra te amar E te matar de tesão Amor, amor Amor, amor, amor Já não consigo mais viver sem ti Se você não tem o paz Já tá doendo demais Meu coração Amor, corre e volta para mim Sem você é só carência Me tirar dessa sofrência Vem cuidar de mim Criar o estúdio Criar o estúdio Criar o estúdio Criar o estúdio Você é minha paixão Você é minha paixão Faz tempo eu não consigo dormir Só pensando em ti Preso nessa solidão Amor, venha me libertar Estou louco pra te amar E te matar de tesão E te matar de tesão Amor, amor Amor, amor, amor Já não consigo mais viver sem ti Sem você não tenho paz Já tá doendo demais Meu coração Amor, amor, amor Corre e volta para mim Sem você é só carência Me tirar dessa sofrência Vem cuidar de mim Porra, Armandinho E os rupis da princesa Vem cuidar de Leste Emoção Meia-noite no quarto vazio Saudades e frio Dormem comigo Pesadelos horríveis Tiranos Roubam meu sono Parece castigo Olho as paredes Em cada canto eu te vejo Me lembro os momentos felizes Até do primeiro beijo Meu pensamento Vai de encontro a você E sinto meu corpo ardendo e queimando De tanto querer Feito fumaça você de repente desaparece Feito uma fada você outra vez Me aparece Você é mais bonita, mais feia, mais jovem Mais atraente, mais fria, mais quente É assim que eu te vejo De todas as formas De todas as formas De todas as formas Acabei paredão Pesadelos horríveis Pesadelos horríveis Tiranos Roubam meu sono Parece castigo Parece castigo Olho as paredes Em cada canto eu te vejo Me lembro os momentos felizes Até do primeiro beijo O meu pensamento O meu pensamento É assim que eu te vejo E apareceu Você é mais bonita, mais feia, mais jovem Mais atraente, mais fria, mais quente É assim que eu te vejo De todas as formas De todas as formas De todas as formas Amém Tô com saudade de você debaixo do meu cobertor De te arrancar suspiro e fazer amor Tô com saudade de você na varanda em noite quente Do arrepio frio que dá na gente do que tu desejo Bardo na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Toda minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você, palpite Tô com saudade de você do nosso banho de chuva Do calor na minha pele e da língua tua Tô com saudade de você, eu censurando o seu vestido A juras de amor, ao pé do ouvido Do que tu desejo Bardo na boca o gosto do beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Toda minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você, palpite Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Tudo a minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você, palpite E aí, será que você volta? Tudo a minha volta é triste E aí, o amor pode acontecer De novo pra você, palpite Vem dançar comigo Vem lampadear Vem nessa pegada Vem nessa pegada que eu quero te mostrar Vem dançar comigo Me faz enlouquecer Com esse jeitinho que só vem de você Vem dançar comigo Vem lampadear Vem nessa pegada que eu quero te mostrar Vem dançar comigo Me faz enlouquecer Com esse jeitinho que só vem de você Venha meu amor Venha me amar Com esse seu jeitinho Que tem de conquistar Venha minha vida Vem cá, minha paixão Vem que eu te dou Todo meu coração Quero com você Um mar de prazer Vem ver essa paixão Do fundo do coração Venha meu amor Venha me amar Com esse seu jeitinho Que tem de conquistar Venha minha vida Vem cá, minha paixão Vem que eu te dou Todo meu coração Alô meu parceiro Chiquinho CDs O potente de Chiqui Chiqui Sacode aí meu querido Quero com você Quero com você Um mar de prazer Vem ver essa paixão Do fundo do coração Venha meu amor Venha me amar Com esse seu jeitinho Que tem de conquistar Venha minha vida Vem cá, minha paixão Vem que eu te dou Todo meu coração Venha meu amor Venha me amar Com esse seu jeitinho Que tem de conquistar Venha minha vida Vem cá, minha paixão Vem que eu te dou Todo meu coração Vem que eu te dou Marqueiro bom e cavalo afamado Ganha troféu e levanta a plateia É boi no chão A poeira subindo Valeu boi a plateia aplaudindo É boi no chão A poeira subindo Valeu boi a plateia aplaudindo Mato fechado Mato fechado e boi corredor É coisa pouca pra um vaqueiro bom Não erra o laço É sempre preciso Amarra o boi desafia o perigo Não erra o laço É sempre preciso Amarra o boi desafia o perigo Mas quando olhar de princesa Mexe com seu coração Ai o rei da vaquejada Balança e tomba no chão Festa de gado em morro do chapéu Ninguém me segura Vou ganhar esse troféu Festa de gado em morro do chapéu Ninguém me segura Vou ganhar esse troféu Festa de gado em morro do chapéu Ninguém me segura Vou ganhar esse troféu Festa de gado em morro do chapéu Ninguém me segura Vou ganhar esse troféu Baqueiro bom e cavalo afamado Ganha troféu e levanta a plateia É boi no chão a poeira subindo Valeu boi a plateia aplaudindo É boi no chão a poeira subindo Valeu boi a plateia aplaudindo Mato fechado e boi corredor É coisa pouca pra um vaqueiro bom Não erra o laço É sempre preciso Amarra o boi desafia o perigo Não erra o laço É sempre preciso Amarra o boi desafia o perigo Mas com a mulher de princesa Deixei com seu coração Aí o rei da vaquejada Balança e tomba no chão Festa de gado em morro do chapéu Ninguém me segura Vou ganhar esse troféu Festa de gado em morro do chapéu Ninguém me segura Vou ganhar esse troféu Festa de gado em morro do chapéu Ninguém me segura Vou ganhar esse troféu Festa de gado em morro do chapéu Ninguém me segura Vou ganhar esse troféu Festa de gado em morro do chapéu Ninguém me segura Vou ganhar esse troféu Festa de gado em morro do chapéu Ninguém me segura Vou ganhar esse troféu Festa de gado em morro do chapéu Festa de gado em morro do chapéu Festa de gado em morro do chapéu Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já estava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já estava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Ficar pra sempre Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Beijo na boca, sombra e água fresca Amor o ano inteiro, de outono a verão Eu tô ligado, profundo nessa onda Tô que tô de boa pra viver essa paixão Beijo na boca, prazer com mais prazer Quarenta mais quarenta são oitenta graus de amor No Havaí, um sonho de verão Mas quero te amar curtindo o sol de Salvador Vem pra minha praia Eu mergulho no seu mar Invade a minha praia Deixa tudo e vem pra cá Quero é mais, quero é mais, quero é mais Quero é mais, muito mais Quero amor, quero amar Quero é mais, muito mais E vou flutuar de amor Quero é mais, muito mais Quero amor, quero amar Quero é mais, muito mais E vou flutuar de amor Voltando a facadão, meu parceiro Angelo Figueiredo Estoura ele, menino Beijo na boca, sombra e água fresca Amor o ano inteiro, de outono a verão Eu tô ligado, confundo nessa onda Tô que tô de boa pra viver essa paixão Beijo na boca, prazer com mais prazer Quarenta mais quarenta são oitenta graus de amor No Havaí, um sonho de verão Mas quero te amar curtindo o sol de Salvador Vem pra minha praia Eu mergulho no seu mar E bate a minha praia Deixa tudo e vem pra cá Quero é mais, muito mais Quero amor, quero amar Quero é mais, muito mais E vou flutuar de amor Quero é mais, muito mais Quero amor, quero amar Quero é mais, muito mais E vou flutuar de amor E vou flutuar de amor Legenda Adriana Zanotto